Compre com mais alegria, Mercadoura é o seu ponto da economia É um prazer estar com você, satisfação em lhe atender Ofertas de montão, garantia de satisfação Mercadoura, na rua Nelito Deskine, 1125 Compre com mais alegria, Mercadoura é o seu ponto da economia É um prazer estar com você, satisfação em lhe atender Ofertas de montão, garantia de satisfação Mercadoura, na rua Nelito Deskine, 1125 Telefone 3424-3325, Jardim Santa Maria, em Dourados Mercadoura